Nossa, maluco! Rapaziadinha, eu tenho um desafio agora pra vocês, mano. Vocês têm apenas 24 horas pra baixar agora essas novas skins super raras. Clica no link fixado nos comentários. Lembrando, você tem apenas 24 horas pra baixar grátis. Nossa, fiquei nervoso, rapaziada. Me deu até vontade de ir no banheiro. Peraí. Algumas horas depois... Vocês me dão só um minutinho? Eu acho que eu estraguei meu banheiro. Deixa eu ligar pro encanador aqui. Esse aqui. Super Mario Bros. Encanadores. Hum, parece que eu já ouvi esse nome em algum lugar. Ah, deve ser impressão minha. Vou ligar aqui. Uma eternidade depois... Mamma mia, o que é isso? Tá tudo entupido. Me recusa fazer esse trabalho. Vou deixar pro Luigi. Esse bota me paga. Me chamou pra desentupir aquele vaso fedorento dele. E nem sequer me deu uma moedinha. Pô, Mario. Foi mal, cara. É que eu tô sem moeda aqui. Aceita pix? Sai fora, mussarela. Eu preciso de moedas. Moedinhas. Ah, então vamos ter que resolver isso numa batalha de rap. Mussa versus Mario. Bora? Uhul. Let's go. It's me, Mario. Tu não vai vencer. Me respeita. Eu uso o bigode antes que você. Quando eu apareci, eu cheguei roubando a cena. Fiz história nos jogos. Agora faço no cinema. Claro, até meu pai jogava. Seu game é mó antigão. É tão velho que tem um dinossauro de estimação. De vermelho e de chapéu. Falta o óculos e o pano. E esse M aí, tu é fã do puta, mano? Não sou, não. Eu sou pelo cano e coleto dinheiro. Mas pela sua cara, choque, tu que veio do bueiro. Na rima o Mario é indestrutível. Dou um soco no bloco, pego a estrela e me torno invencível. Mas eu que sou invencível na internet. Não sou eu que te controlo no game. Você é a minha marionete. Ele é um encanador. Olha que coisa engraçada. Outro dia entrou no cano e saiu pela privada. Mamma Mia, moça, meu jogo é uma arte. Atropelo você e nem tô no Mario Kart. Para com essas rimas antes que elas me enojem. Eu pulo na sua cabeça usando um mioge. Você tá numa fase ruim, mas na batalha não tem pause. Desculpa, eu sou chefão, pode me chamar de Bowser. Pra voar, você pega a peninha. Já sei o esquema. Mas com essas suas riminha, eu que tô sentindo pena. O Bowser é muito fraco, ele passa dos genites. Mas no final eu sempre resgato a Princesa Beat. Eu sou o principal, te ganho nesse beat. Mas você perde pra mim e também perde pro Luigi. Você não tá à minha altura, não se garante sozinho. Até se comer o cogumelo, tu continua baixinho. Chama a Princesa pra vir, pra vir. Rima aqui na batida, porque tu perdeu pra mim. Foi a sua última vida, toma. Eu não sei vocês, mas eu já tô aqui garantindo as minhas novas skins super raras no Mussoumano Game. Clica aqui do lado pra assistir essa outra batalha que tá muito louca, mano. E clica aqui embaixo pra me ver jogando vários jogos. Até daqui a pouco. Pou!